Fala pessoal, esse é Novatos na Cozinha e a gente vai ensinar pra vocês hoje a preparar um risoto tradicionalmente uma receita italiana muito bacana e o risoto de hoje é de palmito e a gente inclusive vai trazer um convidado pra isso Nosso convidado é o Pedro Fala pessoal Então enquanto o Pedro vai preparando aqui o palmito pra gente, ele vai explicar pra vocês o que ele vai fazer eu vou ali já começando a cortar a cebola depois a gente vai pro fogão pra ensinar o restante do preparo do risoto Vamos lá Pepe, contigo agora Bom, a gente vai cortar agora os palmitos pra colocar no risoto, né a gente vai cortar em rodelas e você que foi cortar principalmente criança muito cuidado com a faca, porque essa apesar de ser pequena é afiada, então você pode cortar o dedo não vai ficar legal na receita então eu vou cortando aqui já mais ou menos o tamanho de um dedo isso aí, com cuidado, deixa eu já limpar o meio de campo aqui mais fácil e é isso, risoto é uma receita tradicionalmente italiana muito gostosa que traz um resultado legal e você pode inventar um monte de recheios com risoto pode fazer de funghi pode fazer de shimeji pode fazer de peixe de bacon do que você inventar, rola um risoto bacana tem alguns tradicionais então o de funghi é um deles a milanesa é outro deles super tradicional em Milão que é basicamente com açafrão de queijo parmesão e tem mais alguns tradicionais aí que aos poucos a gente vai trazendo para o canal tem o risoto de limão siciliano que também é demais e esse a gente vai usar um pouquinho de limão para complementar o azedinho e o palmito mas não é o de limão siciliano é o risoto de palmito vamos lá para o fogão agora pessoal, o primeiro estágio aqui do nosso risoto é fazer um caldo de legumes que vai servir de aroma para o nosso risoto vocês podem perceber aqui os legumes já estão aqui o que eu fiz aqui? coloquei uma cenoura um talo de salsão e um talinho de salsinha uma pitadinha de sal e deixei cozinhar aqui por uns 15, 20 minutos fervendo no fogo baixo então o meu caldo de legumes super perfumado e aí está pronto para o risoto agora vamos para o preparo da cebola vamos usar uma panela um pouco de azeite quanto de azeite? não muito, tá? mais ou menos uma colher de sopa vamos acrescentar a cebola que eu acabei de cortar a ideia pessoal é só dourar essa cebola mas não deixar que ela queime, tá? então o seu risoto vai ficar amargo isso aí quase douradinha, né? vamos esperar um pouquinho mais ela já vai chegar na cor olha pessoal, minha cebola está começando a dourar, tá? eu vou já trazer o arroz para que ela não queime vamos acrescentar no arroz aqui eu estou usando o arroz arbóreo, tá? deixa eu colocar primeiro eu já mostro para vocês o que é isso arroz arbóreo, pessoal ele é aquele arroz especial para risoto para vocês perceberem aí ele tem o grão mais gordinho ele é um arroz especial para se fazer risoto você encontra aí nas casas de produtos importados tem algumas empresas nacionais já produzindo esse arroz, inclusive, também misturar para ele não deixar queimar a cebola ele vai misturar o arroz com a cebola ela não deixa fritar o arroz assim demais, nada senão junto com ele queima a cebola, tá? vou dar uma esquentadinha no arroz só, praticamente e vou entrar com uma taça de vinho branco de preferência seco, tá? se você já estiver com um suave aberto se você estiver usando para outra coisa, tudo bem mas o ideal do risoto é um vinho branco seco, um vermelho seco e agora nós vamos deixar esse vinho evaporar ó pessoal, ele já está começando a estalar, tá vendo? quer dizer que o vinho já evaporou e secou aí a gente dá uma mexidinha no arroz e vou entrar com caldo só que ao invés de usar o caldo de legumes como eu estou fazendo um risoto de palmito eu vou pôr a água do palmito vou pôr duas conchas aqui de água de palmito porque eu quero que esse sabor do palmito todo venha para o meu risoto, tá? se fosse um risoto de outra coisa qualquer eu usaria só o caldo de legumes que eu já mostrei para vocês fogo médio-alto, tá? esse caldo vai ser mais rápido e aí eu vou fazer uma coisa eu vou tirar esse cara daqui vou passar para o fogo do fundo enquanto isso eu vou mostrar para vocês o preparo do palmito o palmito tem um sabor muito suave, gente o que eu costumo fazer quando eu fazer o jeito de palmito? dá uma puxadinha desse palmito no azeite para realçar o sabor do palmito, tá? vou pegar uma frigideira esquentou o azeite traz o palmito para cá eu gosto um pouquinho de pimenta do reino pode uma pitadinha nele como se estivesse salteando um legume pode ser com azeite pode ser com manteiga como a gente vai usar a manteiga depois do risoto eu prefiro saltear o palmito no azeite ainda mais um sabor bacana vamos lá ver nosso risoto aí eu tenho bastante caldo pessoal, opcional para quem gosta do risoto mais amarelinho você pode pôr uma pitadinha de açafrão olha, tem pouquinho aqui não é no arroz, tá? olha que bacana porque primeiro que ele já vai colorir o palmito segundo que esse azeite que a gente usou vai reagir com o açafrão e deixar ele mais presente se você prefere o risoto branquinho também é só não usar o açafrão pronto, vamos deixar o palmito de lado vamos trazer o arroz para cá olha só que ele já está secando bastante aquele caldo que a gente colocou mas ele ainda não está cozido, tá pessoal? olha então agora a gente vai entrar deixa ele secar um pouquinho mais com o caldo de legumes agora é a hora do caldo de legumes vamos fazer mais duas conchas de caldo de legumes vamos fazer mais duas conchas de caldo de legumes Dá uma misturadinha e já pode entrar com o palmito. E esse amarelo do palmito vai ser transferido agora para os outros. E agora eu deixei esse cara secar, a gente vai finalizar com manteiga e queijo parmesão, mas ele ainda não está totalmente cozido. Então vamos esperar um pouquinho mais. E aí depende da safra do arroz, do tipo, etc. Se ele é um arroz mais novo, um arroz mais velho, etc. Você vai precisando de mais caldo para ele chegar no ponto. Aí você vai observando o ponto dele e acrescenta mais caldo se for necessário. Sempre mexendo para não queimar o fundo, tá? Ele faz que nem doce de leite. Fecha uma nata de amigas no fundo e queima e fica horrível mesmo. Percebam que o palmito já está deixando o nosso risoto amarelinho, né? Aquele pouquinho dessa frota que a gente usou. Agora a gente pode também provar o sal. Como meu palmito está bem azedinho, eu comentei no começo da receita de usar um meio limão para trazer e realçar mais o azedinho. Mas como o palmito já está bem azedinho, não vai ser necessário, tá? É só uma manha para saber se o risoto, se o arroz está cozido. Você pega alguns grãos assim, ó. Você põe ele na pedra, deixa ele esfriar um pouquinho. Para você não fritar o dedo. E aí você amassa. Olha só. Se ele tiver com vários grãozinhos branquinhos assim, ó. E que ele ainda não está cozido o suficiente. Se ele tiver com um ou dois, é que ele já está cozido o suficiente. Esse durinho que você vê aqui, esse branquinho, é o amido dele que ainda não está cozido. Vamos esperar um pouquinho mais. Mexendo. Ah, vai demorar um pouco? Vai secar? Mais caldo no risoto. Por isso que a gente faz sempre um litro, um litro e pouco de caldo de legume. A gente nunca sabe o quanto vai precisar. Depende do arroz, da panela, da temperatura do fogo, um monte de coisa. Mas é um prato rápido, tá? Geralmente o risoto vai do começo ao fim, 15 minutos, 18 minutos, um risoto deve estar pronto. Olha só pessoal, esse é o momento praticamente final do risoto. Que a gente vai usar para quê? Para grelhar aquele filé, ou aquele peixe que você for acompanhar o risoto, tá? Vou pôr mais um pouquinho de caldo aqui. E vou finalizar o meu risoto com uma lasca grande de manteiga. Não use margarina no risoto, tá gente? Em alguns pratos aí, em algumas preparações culinárias, você pode usar margarina. O risoto, margarina vai te deixar um sabor estranho. Não use manteiga, uma manteiga bacana. Quanto tinha ali, mais ou menos, naquela lasca, uma colher e meia, duas colheres de manteiga. Fogo mais baixo um pouco. Agora vem o queijo parmesão. Quanto tem aqui? 50 gramas mais ou menos. Mistura. Lembrando que agora eu coloquei no fogo baixo. Está acabando o cozimento. E essa manteiga e o parmesão vão ajudar o arroz a soltar o amido. Deixar aquele risoto cremosinho gostoso que a gente adora. Fazer o teste no arroz, se ele já está mais cozido. Arroz. Olha só, pessoal. Vamos ver se dá pra ver se dá pra ver um foco aí no dedo. Duas bolinhas só de amido, tá vendo? Então o meu arroz já está cozido. Se você deixar mais que isso, ele vai deixar de ser um risoto al dente e vai ficar um risoto empapado. Aquele arroz papa, tá? Então é essa hora de desligar a parada e servir o nosso risoto. Bom pessoal, nosso risoto está pronto e empatado. E agora o Pepe vai provar e dizer pra gente. Fala aí Pepe. Prova esse risoto, cuidado que deve estar quente. Muito bom. Show de bola? Uhum. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. É simples realmente fazer risoto. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau.